Quem abasteceu o carro nesta quarta-feira já percebeu o aumento. O preço do litro do etanol em postos da capital subiu em média 30 centavos. De um posto para outro é possível encontrar preços que vão de R$ 2,79 a R$ 3,29. Uma diferença de 50 centavos por litro. E se o motorista encher o tanque, essa variação significa uma economia de R$ 25. Em alguns postos, o preço mais baixo é só para quem vai pagar à vista. Muita gente abriu mão do etanol e agora só coloca a gasolina no tanque. Eu ponho mais álcool mesmo, aí depois eu vi que não valia a pena. Agora eu estou achando que vale mais a pena a gasolina, rende melhor também. No álcool consome muito, então é a mesma coisa, mas a gente coloca a gasolina mais na frente não dá problema no carro. Quem ainda abastece com o etanol levou um susto e o jeito é pagar caro. Tem que ser da usina direto para o posto, seria o justo. O Ministério Público vai apurar se houve aumento abusivo. A princípio, a justificativa dos postos é de que estão repassando o aumento que veio das usinas. Uma reunião com o sindicato representante das usinas de álcool já foi agendada. Nós vivemos uma economia de livre mercado em que a determinação dos preços é feita pelos próprios agentes econômicos. Ela só não pode ocorrer, essa autodeterminação de preços, de forma abusiva, sem justa causa. O reajuste abusivo, que eu não estou dizendo que é o que está acontecendo agora, mas o reajuste abusivo pode levar a aplicações de sanções administrativas pelo PROCON e ações judiciais manejadas pelo Ministério Público. Enquanto isso, a dica do Ministério Público é pesquisar preços e abastecer onde estiver mais barato. Para isso, há três semanas, a população já conta com a ajuda do aplicativo Olho na Bomba. Além da pesquisa, o motorista também pode denunciar os postos que não estiverem praticando o valor informado aqui no celular. O próprio consumidor é o grande fiscal e ele, pelo APP, vai poder denunciar, mirando o seu leitor de QR Code, para a nota fiscal. Essa denúncia vai chegar para o Ministério Público, então, que vai apurar e remeter para o PROCON.